Oi, meus amores! Então, gente, o vídeo de hoje vai ser um arrume-se comigo para o jantar de Natal, tá bom? Então, agora eu vou tomar um banho, tá? Eu já passei um produtinho aqui no cabelo e agora eu vou lavar. Eu tô olhando pra ali porque ele tem um espelho, tá? E agora eu vou lavar o cabelo, vou fazer uma maquiagem. Maquiagem, entre aspas, né, gente? Porque eu não sei maquiar mesmo, tá? E mostrar a roupa que eu vou e tal. E, então, quer assistir? Vem comigo. Então, gente, já lavei o cabelo, tá? Agora eu vou dar uma secada nele. Só uma secada mesmo, um secador, porque eu tô sem tempo. Geralmente eu não seco. Aliás, eu até seco, mas difícil, sabe? Só mesmo quando eu não tenho tempo. Quando eu lavo o cabelo que tá perto de eu ir dormir e aí, sem secar o cabelo, sai coisa pra você ir. Que é o caso de hoje, tá? Então, vou secar o cabelo aqui. Só secar mesmo. Então, gente, eu já sequei. Na verdade, ele já tava quase seco, sabe? Meu cabelo já tava quase seco. Já tinha assistido um tempo que eu tinha lavado. E agora eu só uma secadinha básica. Eu vou preparar a pele. Eu não vou mostrar eu preparando a pele, porque a bateria do meu telefone tá bem pouca. Na verdade, a memória. A memória tá pouca e não vai dar pra gravar o restante. Então, eu vou preparar a pele e já volto, tá? Então, gente, eu já preparei a pele aqui. Eu vou agora, essa aqui, a sombra. Isso é bem rápido. Gente, eu não sei maquiar mesmo, sabe? Eu olho pra cá porque eu vou até o espelho. Mas eu não sei maquiar mesmo, gente. Nada, nada, nada. Tá? Gente, então relevem, tá? Não me julguem, porque eu não sei nada de maquiagem, gente. Vou fazer aqui só um faz de conta, sabe? Meu Deus. E a gente já tá atrasada. Eu até ia colocar cílios esportiços. Eu nunca coloquei na vida, gente, cílios esportiços, sabe? Mas eu ia colocar hoje. E eu sei que vai... Não vai dar certo, sabe? Eu tenho certeza que não vai dar certo. Se a gente tivesse mais tempo, eu até que poderia tentar. Mas... É melhor não arriscar, né? Eu vou gravar uma outra vez. Colocando cílios esportiços pela primeira vez. Pra vocês verem. E detalhe, gente. Pra completar... Desculpa, eu tô olhando pra cá porque... Tô olhando pra espelho. E pra completar, gente, a cola que eu peguei... É preta. Imagina como é que não vai ficar. Ai, não adianta mesmo eu fazer isso, né? Eu... Eu vou fazer assim uma coisa rápida em cima da hora. Sendo que eu nem sei me maquiar. Não sei. Aliás, não sei me maquiar mesmo. Nunca consegui... Olha, eu vou fazer isso aqui, ó, gente. Depois eu gravo e vou usar pela primeira vez. Colocando pela primeira vez o cílios. Tá? Ai, deixa eu me derrubar. Gente, ó. Eu não sei me maquiar, tá? Não me julguem. Tô fazendo uma parte de conta aqui. Só pra não ficar sem nada. E... Também tem... Pra quem não sabe, gente. Eu tenho... Eu tenho uma visão muito ruim, sabe? Minha visão é bem alimentada. Então... Eu não sei nem como é que tá ficando. E outra coisa também. A iluminação aqui tá ruim. Porque eu tô usando só uma luz. Tô usando aqui a luz da frente. Do espelho. Porque a de cima, a de cima... Quando liga, ela faz muito barulho. Porque liga junto com o exaustor. Então eu não vou nem ligar. Porque... Vai atrapalhar. Né? Gente, eu acho que eu vou... Ficar parecendo um palhaço. Ai, meu Deus. Que coisa. Mas vamos lá, né? Vou dar uma esfumadinha aqui. Assim como ficou. Mas vamos dar uma esfumadinha aqui. Não sei, gente, como ficou. Mas vai assim mesmo. Né? Vou passar aqui na máscara de cílios. Assim, gente. Eu tô usando essa daqui, ó. Essa... Marca super choque. Da, bom. Ela é bem boa. Gostou bastante, da, ó. Também não encontrei meu delineador. Se eu consigo fazer alguma coisa aqui pra disfarçar. Ai, ai. Já vai dar problema com o meu olho. Porque tudo de maquiagem que eu faço no olho, gente, eu... Eu sofro na cor que... Eu tenho alergia. Eu já tô sentindo que tá irritando. Tô sentindo que tá irritando já. Gente, eu nem sei como tá ficando isso. Meu Deus. Eu não sou com o meu olho, sei lá. Vou usar esse... Esse blush. Dá bom também, ó. Eu vou usar com esse, porque o meu pincel também eu não encontrei. Gostinho. Ah, gente. Só uma coisinha simples, sabe? Só em casa mesmo. Gente, é só jantar em casa. Não precisa de muita coisa, né? Mas vamos lá. Ah, esse batom aqui é... Ele é... Ele é... Ele é da... Ele é da Playboy. Olha, ele é um... Ele é um pink. Acho que ele é um pink. Não tem mais aqui. E ele é mate. Ele é bem... Eu gosto mais mais da série. Então é isso. Aqui. Essa foi a make. É uma coisinha básica mesmo. Só... Pra... É... Só família mesmo. Vocês não já estão em casa mesmo. Né? Também lá. Básica. Básica mesmo. E agora vamos para o look. Então, gente. Eu vou usar esse conjuntinho aqui. Verde. E essa sandália aqui. Essa é a roupa que eu vou usar. O vídeo de hoje foi esse. Se gostaram, deixem um like aí. Se inscreve no canal. Clica no sininho pra receber notificações toda vez que eu posto de novo. E um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau. Feliz Natal. Tchau.